Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta quarta-feira. Quarta-feira, que é claro, será marcada pelo início da 19ª rodada de Campeonato Brasileiro, a última rodada do primeiro turno. O Vasco, porém, não entra em campo e segue se preparando de uma forma intensiva para o jogo deste próximo domingo contra a equipe do Grêmio pela primeira partida do retorno do Campeonato Brasileiro. E é claro, aqui neste Fala Gigante, a gente vai trazer a vocês detalhes importantíssimos sobre a preparação do Vasco da Gama. Como está Paie, como está Coutinho, que pode sim começar o jogo deste próximo domingo dentro do time titular. Como está Souza, Alex Teixeira. Esses jogadores têm condições de estarem à disposição do técnico Rafael Paiva para o jogo da 20ª rodada do Brasileirão. A gente vai falar sobre isso, trazer informações também sobre um grande destaque aí do Vasco da Gama, um atleta que realmente vem surpreendendo o torcedor vascaíno e chamando a atenção do futebol brasileiro. A gente vai explicar isso daí a vocês. É um Fala Gigante, muito movimentado, muito agitado, com muitas novidades que, é claro, você aí do outro lado jamais poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aí chegando quase à marca dos 136 mil inscritos. Que loucura, né, uma marca tão grande assim. Então, conto muito com você aí que está do outro lado, caso ainda não seja um inscrito do nosso canal, se inscreve, principalmente você que está aqui diariamente, porém ainda não se inscreveu, ajude aí o nosso canal. Além disso, curta o vídeo, compartilhe o nosso canal, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso e conheçam aqui o nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vambora! Então, né, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, dando um aviso de fato. No Acordo da Vascão, a gente veio aqui e trouxe a informação sobre a venda do Vasco da Gama, né, como hoje o Vasco busca aí internamente encontrar o investidor ao lado da ICAP. Esse é o trabalho, um dos principais, inclusive, trabalho do Pedrinho dentro aí da Vasco da Gama SAF, procurar um responsável para comprar 30% pelo menos das ações que o grupo norte-americano 777 Partners integralizou. E também, é claro, né, além disso, o Vasco da Gama busca, quem sabe, até um investidor para comprar as suas próprias ações. O Vasco hoje detém 70% das ações da SAF, a ICAP 30%, e fica nítido, fica assim, muito, inclusive, na cara, de que provavelmente o próximo investidor, ele vem para ser o sócio majoritário. O Vasco dificilmente vai permanecer com as suas ações, e o Vasco dificilmente vai encontrar investidor que queira apenas comprar 30% das ações da ICAP, fique dentro do Vasco da Gama e o Vasco sendo majoritário. Acho que isso é um conto de fábula que dificilmente vai existir. É um sonho para a grande maioria da torcida ter o Vasco da Gama como associativo, sendo ainda a dona da SAF, ter o Pedrinho ainda sendo responsável do futebol? É claro que seria, mas é muito difícil. Então é até chato a gente ficar confabulando essas coisas. Vamos pelo básico, vamos pelo lógico, que é o investidor chegar e comprar 30%, aliás, comprar a grande maioria das ações. O Vasco tem que deter apenas 10% das ações, então a expectativa é que o próximo investidor venha e compre aí quase todas as ações hoje da Vasco da Gama SAF. E por que a gente está falando sobre isso? Porque hoje, exatamente no dia 24 de julho, completam 6 meses da presidência de Pedrinho no Vasco. Então a gente, é claro, faz questão de trazer essa informação a vocês, até como forma de você mesmo fazer aí um, fazer uma retrospectiva, né, dos 6 meses de Pedrinho no Vasco da Gama. O que você achou desse trabalho do atual presidente do Vasco da Gama, esse mandatário, que está apenas 6 meses, mas com todo respeito, fez muito mais do que a gestão passada em 3 anos. Em 6 meses, Pedrinho conseguiu fazer mais do que a gestão do Jorge Salgado fez em 3 anos de Vasco da Gama. Enquanto a gestão do Jorge Salgado destruiu, hoje a missão do Pedrinho é reconstruir o Vasco. E vem fazendo com muito êxito. A gente vê um São Januário mais moderno, a gente vê que a reforma de São Januário vai sair do papel, a gente vê o Pedrinho retomando o controle aí da SAF do Vasco, mediante o absurdo que a empresa norte-americana 777 Partners fez. Então, assim, realmente um trabalho muito legal, um período marcado principalmente, é claro, pela saída aí da 777, mas um período também marcado pelas trocas internas, essa reformulação na SAF, a saída do CEO, a saída da SFO, a saída do diretor executivo, a saída ontem da diretora jurídica, a contratação de diretor comercial que o Vasco não tinha desde dezembro do ano passado, então uma reformulação gigante, a chegada de Coutinho. Então, realmente, 6 meses de Pedrinho no Vasco, 6 meses de muitas mudanças, 6 meses de uma reconstrução interna que o nosso mandatário vem fazendo. Show, Vascão, deixa aí na sua opinião o que você acha dessa gestão de Pedrinho. Gosta, não gosta? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E também, é claro, né, além de falar sobre essa gestão de Pedrinho, a gente tem informações muito interessantes a trazer aqui a vocês já já. Queremos entrar aí no assunto sobre essa preparação para o jogo desse próximo domingo contra a equipe do Grêmio, falar sobre Coutinho, Souza, Payet, Alex Teixeira. Mas antes, eu quero destacar aqui alguns números de dois atletas, dois atletas que vêm se destacando muito. Um é o Verrete, foi confirmado agora há pouco, através de um tweet, de uma postagem do Eugênio Leal, jornalista da ESPN, que o Verrete, nesse momento, é o líder do Campeonato Brasileiro em ações na área rival. Duelos, chutes, está no top 3, além disso também em outras estatísticas. Hoje, o fato de Pablo Verrete liderar os minutos dentro dos jogadores de linha, chama muita atenção da imprensa brasileira. Para você ter noção, hoje, sem dúvida nenhuma, é claro, o Paulo Verrete é um dos atletas mais ativos dentro do Brasileirão. Não temos dúvidas disso. Líder em duelos, Verrete tem 287 duelos ganhos no Campeonato Brasileiro. Verrete é o líder em ações na área rival, 87 ações em 18 rodadas de Brasileirão. Verrete é o líder em chutes, que são 66 chutes. Ele é o segundo em faltas sofridas, com 45 faltas sofridas. Ele é o segundo em impedimentos, com 15 impedimentos, e o terceiro em gols. São seis gols marcados no Campeonato Brasileiro. Ele está em terceiro lugar no Prêmio de Artilheiro do Brasileirão. Esse é o atacante do Vasco da Gama. E a pergunta que eu faço aqui, e a gente vê através de fatos como esse, como o Vasco da Gama é um clube desvalorizado pela imprensa brasileira, e essa desvalorização tem sentido, é, sim, uma ideia de diminuir o clube de regatas Vasco da Gama. O Verrete, meu amigo torcedor, é um atleta que deveria ser aí elogiado pela grande maioria, mas não é. Queria ver se fosse um jogador do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, o que iriam estar falando aí desse atacante com números impressionantes que o Pablo Verrete tem. Assim como também o Paulo Henrique, tão criticado pelo torcedor Vasco no início do ano, mas hoje é um atleta que está praticamente com relação a números entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Ele é o primeiro em dribicertos com 21. Ele é o segundo em desarmos com 47. Ele é o segundo em duelos de ganhos no chão com 79. Ele é o terceiro em interceptações com 23. Hoje, os números mostram, e acho que, pelo desempenho jogo a jogo, eu não tenho dúvida, que o Paulo Henrique é um dos melhores laterais direitos, se não o melhor do futebol brasileiro. Você tem dúvida disso? Quem aí é um lateral direito melhor do que o Paulo Henrique? Me desculpe. Vamos listar três no máximo. Eu não consigo enxergar. Marcos Rocha hoje não é melhor que o Paulo Henrique. Volta da idade, principalmente. O Mike do Palmeiras também não é. Aí a gente olha para o Flamengo, vê o Wesley e o Varela. Não sei se são melhores. A gente olha para o Botafogo. Eu nem sei o lateral direito do Botafogo. Acho que é um gringo, né? Um estrangeiro, que também a gente viu nos jogos aí contra o Vasco que não é nada disso. Então, a gente está pegando os três líderes, os três primeiros colocares do Brasileirão, e não enxerga ninguém melhor do que o nosso lateral direito. Mas, volto a repetir, a mídia não valoriza. Assim como também um terceiro nome que eu vou listar a vocês é algo lógico, que é o Matheus Carvalho. Hoje foi se divulgado aí pela própria CBF, tem no site, o número dos 11 jogadores com mais desarmes do futebol brasileiro. Desses 11, três são do Vasco, que é o próprio Paulo Henrique, aí tem o Lucas Piton e tem o Matheus Carvalho. Lucas Piton é o décimo primeiro, Paulo Henrique é o décimo de todo Brasileirão, e o Matheus Cocão é o oitavo. Olha que legal, olha essa lista, olha como o Vasco da Gama está aparecendo, está figurando com os melhores atletas do brasileiro. E o Matheus Carvalho é, de fato, uma surpresa, né? O jogador que chegou embaixo, na terceira divisão do Náutico, e hoje brinca de jogar futebol. Acho que a gente pode falar assim. Se tornou o jogador do Vasco com mais desarmes, inclusive em um só jogo. Nesse último domingo, o Matheus Carvalho colocou na sua conta dez desarmes. Dez desarmes em um único jogo no Campeonato Brasileiro. Algo assim surreal, meu amigo torcedor. Surreal. São dez desarmes em uma partida. Colocou, de fato, o meio campo ali no bolso. Comandou o meio campo. São seis jogos, desde que o Rafael Paiva reassumiu a equipe, e números também impressionantes. São seis jogos, um gol marcado, 38 duelos ganhos, 38 duelos ganhos, 25 bolas recuperadas, 21 desarmes, 10 interceptações, 4 dribles que tentou, e 4 acertos, e 88% de acerto no passe. Esse é o Matheus Carvalho. Que jogador é esse garoto? Que achado é esse garoto? E pra uso até de informação, e muito interessante, vocês lembram do Marlon Freitas? Marlon Freitas, o jogador que o Vasco tentou aí contratar a pedido do próprio técnico Ramon Dias, e o Sofá Score, perdão, uma página de análise aqui do Brasil, fez até uma comparação entre esses dois atletas, muito interessante. E assim, é claro, o Marlon é um jogador mais consolidado, é um jogador mais experiente, com uma bagagem maior, mas os números do Matheus Carvalho, em comparação com o Marlon Freitas, não são tão diferentes não. De 15 jogos, Matheus em 16 no Marlon. O Matheus tem dois gols, o Marlon nenhum. O Matheus tem nenhuma assistência, já o Marlon tem duas. Mas aí olha o acerto no passe, 86 a 88. Acerta no passe longo, 55 a 74. De fato, o Matheus Carvalho não tem esse passe longo, não tem essa achada. O Marlon já tem, são características. Passe decisivo, o Matheus tem 5, o Marlon 18. Mas olha as interceptações, 16 para o Matheus e 13 para o Marlon. Bolas recuperadas, 54 para o Matheus, 63 para o Marlon. Delos ganha 55 para o Matheus, e 50 para o Marlon. Então assim, são jogadores assim, muito parecidos, né? É claro, o Matheus mais combativo, o Marlon talvez, sendo esse atleta que saiba mais trabalhar a bola, mais jogadores que talvez o Vasco da Gama queria trazer o Marlon Freitas no início do ano, sobre o comando do Ramon, tendo o Matheus Carvalho no elenco e não sendo utilizado. Então Rafael Pava também potencializando os seus atletas, o que é muito importante, é uma marca do trabalho hoje do técnico Cruz Maltino. E não à toa, né? Nesses últimos dias surgiu uma informação muito interessante, até sobre o Náutico. O Náutico que vendeu o Matheus Carvalho pelo valor de 2 milhões de reais. A gente reclama muito no departamento de scout do Vasco da Gama, mas foi um baita chá desse garoto. 22 anos de idade, apenas 2 milhões de reais pago, potencial absurdo. E a informação é que o Náutico, internamente, hoje a diretoria, ela vem se realmente reclamando muito dessa venda. Hoje o Náutico se arrependeu, de acordo com informações, de ter vendido o Matheus Carvalho para o Vasco da Gama. É um entendimento de que o Náutico vendeu o atleta por um preço muito abaixo do potencial dele. Vendeu o jogador por um preço muito abaixo do que ele realmente poderia ter sido vendido. Então, assim, a gente vê que o Vasco está potencializando seus atletas e volta a repetir, foi um baita de um trabalho do departamento de scout do Vasco da Gama. A gente tanto critica, mas a gente também tem que vir aqui elogiar quando for necessário. Certo? O Matheus Carvalho está jogando muita bola. E eu falo aqui, Souza, esse atleta que chegou aí ao Vasco da Gama, que é claro, tem bagagem, vai penar para tomar conta do meio campo titular. E é sobre isso. O Vasco vem se preparando, o Vasco quer ter todos os atletas à disposição. o quanto antes. Hoje, né, mais um dia de treino aí no CT Moacir Barbosa. Temos informações muito interessantes a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante sobre essa preparação. E para esse jogo desse próximo domingo, é uma expectativa grande aí que o técnico Rafael Paiva possa contar pela primeira vez com o Felipe Coutinho no time titular. ficou nítido nesse último domingo para quem acompanha o jogo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro que o Coutinho tinha uma minutagem para jogar. Isso é algo normal no futebol, tá? Tipo, por exemplo, naquele jogo em que o Paiva ele entra, salvo engano, aos 10 minutos da primeira etapa, acho que foi contra o Botafogo. Ele entra aos 10 minutos e ele sai no meio do segundo tempo. Por que o Rafael Paiva fez uma alteração? Porque o Rafael Paiva queria tirar o Paia? Porque o Paia estava mal no jogo? Não. Mas é por conta de um pedido. Assim, de uma exigência médica física para o próprio Paia. Tira o Paia quando der a certa minutagem para que ele não se lesione. O Paia naquele jogo vou até trazer aqui a vocês para a gente, é claro, né? Fazer tudo direitinho. O Paia naquele jogo contra a equipe do Botafogo ele entra no lugar do Estrela. Exatamente aos 14 minutos da primeira etapa e sai aos 15 minutos do segundo tempo. Não é à toa isso. É uma programação. Departamento Médico do Vasco equipe ali o 10 do Vasco da Gama o Paia só pode atuar durante 45 minutos. Acabou esse tempo tem que tirar senão pode estourar. Foi assim que aconteceu. Com o Souza por exemplo também foi assim. O Souza não viajou esse domingo para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro pois ele só poderia atuar no máximo 20 minutos. Não teria, né? Muito sentido levar um atleta para atuar 20 minutos. E o Coutinho também foi assim. Salvo engano não tem aqui. Coutinho entra exatamente aos 20 minutos do segundo tempo. O que é isso? É um departamento médico que fala o Coutinho pode atuar ali 30 minutos no máximo. Bota 5 da Crespe deu 20 joga o Coutinho para campo. E é claro ele vem se preparando cada vez mais para conseguir ter uma minutagem maior. E essa semana será essencial para que o Coutinho chegue mais pronto para esse jogo do próximo domingo. e há sim uma possibilidade para que nesse próximo domingo o Coutinho possa atuar mais do que apenas 30 minutos e automaticamente entre como titular. Para a Shed não vai ser titular do meio campo assim, está cortado não vai ser titular e o Vasco nesse momento busca entender se vai ser Coutinho ou o Paiê o titular daquele setor de meio campo do Vasco da Gama. Hoje o Coutinho sai na frente sim para ser o dono daquela posição até porque o Paiê gosta de jogar mais aberto pelo lado essa é a característica do Paiê e até porque também o Adson saiu reclamando de um desconforto muscular muito grande nesse jogo desse último domingo contra o Atlético Mineiro. Então há uma possibilidade até do Paiê jogar ao lado do Coutinho o Coutinho comercialmente centro e o Paiê mais aberto pela ponta ou talvez pelo papo que o Felipe estava tendo ontem com o Alex Teixeira o Teixeira ser empurrado para a ponta o Coutinho fazer esse homem do meio campo e o Paiê entrar na segunda etapa da partida. O Vasco estuda e essa semana será longa exatamente para isso para buscar qual será o time titular. Além disso tem a opção do Emerson Rodrigues claro o Vasco também hoje além de mirar o Grêmio mira principalmente o jogo do meio da semana que vem o Vasco quer conquistar essa Copa do Brasil então talvez a questão do Adson de não entrar nesse jogo do próximo domingo pode ser até interessante para poupá-lo para o jogo do meio de semana que vem contra o Atlético Goianiense pela primeira partida o jogo de ida da Copa do Brasil então assim o Vasco vai se preparando certo é domingo devemos ter sim uma lista recheada aí de jogadores à disposição do técnico Rafael Paiva Teixeira Coutinho Payet e o próprio Souza o Souza ainda é dúvida sim não é uma convicção segue em uma recuperação física faz parte das atividades no CT mas também vem tendo um treino à parte é um caso aí diferente do clube o Vasco vai trabalhar gradativamente com atleta exatamente por isso não há uma convicção de que ele vai estar presente no jogo de domingo antes que vocês perguntem não há nenhuma lesão mas há uma questão física o Vasco está tratando o Souza com muito cuidado sabendo aí que ele teve uma operação no joelho no final do ano passado então é claro operação no joelho é sempre muito complicada ele fez uma atroscopia então o Vasco está assim tratando o Souza com certa cautela não tem por que colocar ele no jogo domingo estourar dá um problema ele ficar de fora durante toda a temporada então o Vasco vai tratando ele com cautela vai colocando ele aos poucos vai trabalhando individual com o Souza para quando ele estiver à disposição volte voando entregando tudo aquilo que a gente sabe muito bem que o Souza pode entregar dentro das quatro linhas o certo é Vasco se preparando Vasco é claro querendo o quanto antes chegar com força máxima e ter todos os reforços aí contratados à disposição do técnico Rafael Paiva está empolgado o torcedor? acha que vai enfim nesse próximo domingo contra o Grêmio? vamos conseguir a vitória? tirar aí essa derrota da cabeça que sofremos no domingo para o Atlético Mineiro? deixa a sua opinião nos comentários gente fica por aqui esse foi o nosso fala gigante continuem apenas aí o segundo vídeo desta quarta-feira e já já estaremos de volta com o nosso boa noite gigante contando é claro sempre com a presença de todos vocês vamos que vamos se inscrevam compartilhem e como sempre falamos aqui saudações vascaínas a a a a a a a O país em se calo, o vino da justificação What we do! Distinguem e Fatima! É a今, 두�zova, sua vaginacional! É a mí, cardame simples.